Olá, bem-vindo à apresentação do trabalho Uso da Termografia na Análise da Sobrecarga Muscoesquelética da região Lombar de Trabalhadores de uma Indústria de Processamento de Madeira. Eu me chamo Denise Ranzonice Aranço e este trabalho foi desenvolvido em parceria com os autores Luciano José Minetti, Marcio Alves Marçal, João Carlos Bousas Marins, a Mauri Paulo de Souza, Stânia Esquetino e Michel Picanzo de Oliveira. O nosso trabalho está dividido em introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusões e agradecimentos. O estudo foi desenvolvido com trabalhadores de uma indústria de processamento de madeira localizada em regiões de floresta tropical no norte do estado do Mato Grosso. Nessas regiões, normalmente as indústrias de processamento de madeira adotam técnicas que nós chamamos de tradicionais. São tradicionais porque elas não têm emprego quase nenhum de tecnologia e, além disso, os processos que são mecanizados exigem, mesmo assim, muito dos trabalhadores. Com isso, nós podemos classificar as atividades da indústria de processamento de madeira nessas regiões como sendo fisicamente pesadas e de grande exigência física, favorecendo o desenvolvimento de lesões nesses trabalhadores. Nós sabemos que as lesões podem desencadear processos inflamatórios e, em muitas situações, esses processos inflamatórios, eles favorecem a ocorrência de regiões de calor. Com isso, a termografia pode ser utilizada com o objetivo de identificar esses padrões térmicos, ou seja, regiões corporais que, por vezes, têm um aumento de temperatura. E, assim, nós podemos, por vezes, associar o emprego da termografia com possíveis regiões corporais que estejam acometidas com lesões. Diante disso, o trabalho teve como objetivo avaliar a influência do acúmulo de dias de trabalho e o menor tempo de recuperação do aumento da temperatura corporal da região lombar dos trabalhadores de uma indústria de processamento de madeira. Para fazer essa avaliação da temperatura, nós utilizamos a termografia. Então, a termografia é baseada na obtenção de registros fotográficos por meio de uma máquina específica como essa que nós estamos observando aqui. Esta foi o modelo utilizado nesse trabalho e, através dos registros fotográficos, nós conseguimos obter imagens como essa, que mostra, essa coloração mostra padrões térmicos, ou seja, diferentes temperaturas nos segmentos corporais que, por vezes, podem ser avaliados. No nosso caso, ou seja, neste trabalho, nós avaliamos a região lombar, ou seja, a temperatura dessa região corporal, porque julgamos que é a região corporal mais solicitada no desenvolvimento das tarefas da indústria de processamento de madeira em regiões de floresta tropical. Sendo a região corporal mais solicitada, possivelmente pode ser a região que, por vezes, está passando por um processo inflamatório e, consequentemente, ser a região onde nós teríamos aí um aumento de temperatura. Encontraríamos, nessa região, valores de temperatura mais elevados. Para a obtenção dessas imagens termográficas, por meio dessa câmera, nós colocamos os trabalhadores em uma sala com condições de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar controladas. Durante um período de aproximadamente 15 minutos, eles permaneceram com a parte superior do corpo desnuda, ou seja, ficaram sem camisa, para que eles pudessem passar por um período de aclimatação da pele e nós não tivéssemos influência na temperatura que encontrássemos nessa região corporal de interesse, que, no nosso caso, é a região da lombar. Participaram do estudo nove trabalhadores de uma indústria de processamento. Esses trabalhadores, eles foram instruídos, nós repassamos algumas informações para eles, porque algumas situações, alguns fatores, poderiam complementar a avaliação, fazendo com que a temperatura corporal aumentasse. Então, durante um período antecedente, ao mínimo de 24 horas da obtenção das imagens termográficas, eles não poderiam ingerir bebida alcoólica ou cafeína, passar o hidratante corporal e realizar qualquer esforço físico que, por vezes, não estivesse relacionado com o seu trabalho. Nós avaliamos esses trabalhadores em duas situações. A primeira situação foi na segunda-feira, foi a situação que consideramos que ele estaria descansado, porque ele ficou um período superior, maior que 48 horas, sem realizar as tarefas na indústria de processamento, ou seja, ele foi o período de fim de semana de folga. Então, nós obtivemos imagens na segunda-feira, antes dele iniciar o seu trabalho, e a segunda situação que nós obtivemos, as imagens termográficas, foi na sexta-feira. Foi o dia que nós consideramos que, de segunda à quinta-feira, ele estaria exercendo as suas tarefas na indústria de processamento de madeira, e, com isso, na sexta-feira, ele teria um acúmulo de trabalho. Então, nós entendemos que, na sexta-feira, poderia haver um aumento da temperatura corporal na região da lombar, que nós consideramos nesse estudo. Na estudologia, agora nós apresentamos os resultados desse trabalho. Então, nós temos aqui a região corporal, que foi avaliada, que foi a região da lombar. Nós temos aqui os valores de temperatura média e máxima, bem como o desvio padrão, tanto para a situação que foi a média, né, de temperatura das imagens obtidas na segunda-feira, e nós temos aqui os valores de temperatura das imagens obtidas na sexta-feira. Então, baseado nos valores médios da segunda-feira e da sexta-feira, nós aplicamos uma análise estatística e verificamos que não houve diferença significativa no padrão térmico das imagens obtidas na segunda-feira e das imagens obtidas na sexta-feira. Nós, inicialmente, esperávamos que, na sexta-feira, nós teríamos um maior valor de temperatura em função dele ter ficado um período menor descansando, que seria só à noite, e porque ele viria de um acúmulo de dias trabalhado. Então, nós não encontramos diferenças significativas nessas duas situações avaliadas, segunda e sexta-feira. Com isso, nós concluímos que o acúmulo de dias trabalhado, associado ao menor tempo para recuperação muscoesquelética, não proporcionaram padrões térmicos com diferença significativa. Então, em relação à avaliação dos trabalhadores após um período maior de descanso. Ou seja, nós esperávamos que na sexta haveria uma temperatura maior na região da lombar, quando comparado à segunda-feira, onde ele permaneceu por um período maior descansando. Então, nós não encontramos diferenças nesses padrões térmicos. Porém, no entanto, os padrões térmicos observados em ambas as situações indicam um sinal de alerta, visto que na região avaliada houve uma prevalência de pontos com elevada temperatura. Então, na região da lombar, em alguns pontos, nós notamos que tanto na segunda-feira quanto na sexta-feira, prevaleceu esse aumento de temperatura em alguns pontos da região da lombar. Então, é interessante que se traga essa evidência, porque é um sinal de alerta, que por vezes esse trabalhador pode estar acometido a um processo inflamatório, e quem sabe o desenvolvimento de uma lesão. Ok? Então, deixo aqui os nossos agradecimentos à CAPES, que foi a financiadora dessa pesquisa. Agradecemos os trabalhadores, empresários e voluntários, que sem eles esse trabalho não seria possível. Obrigada a todos que puderam assistir a esta apresentação. Deixo aqui meu contato, Denise, underline soranço, arroba hotmail.com E quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar, fazer parcerias para o desenvolvimento de outros trabalhos, eu fico à disposição. Até logo e um bom congresso a todos.